Nesse caso, o que a gente quer mostrar pra você aqui é que não pode o regime prisional ser definido por uma gravidade abstrata do delito, assim como não pode aumentar a pena do crime pela gravidade abstrata do delito. Eu não posso dar um regime prisional mais gravoso, não posso sair do aberto e fixar o regime semi-aberto pra ele por conta dessa gravidade. Quais são os exemplos, Rodrigo? Aquele do tráfico de drogas que eu falei pra você. Ai, compromete a saúde pública. Ou o juiz fala assim, olha, no crime de roubo o réu utilizou de violência, o que é inadmissível. Cara, o crime de roubo já prevê a violência. O réu foi muito violento porque ele matou a outra pessoa. O crime de homicídio mata alguém, alguém vai morrer, senão vai ser tentativa. Isso é inerente ao tipo. A pena base mínima e máxima já foi calculada e pensada considerando isso. Então essa gravidade abstrata do delito não pode fundamentar a fixação de regime prisional mais gravoso. O que eu quero que você anote aí? Aqui, duas súmulas do STF, que é a súmula 719 e a 718. Essas duas súmulas, 719 e 718, vai falar que a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Então é pra aplicar o aberto? É pra aplicar o aberto. É, eu quero aplicar o semi-aberto. Você precisa de uma motivação e ela precisa ser idônea. E a 718 fala que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então não pode aumentar porque no roubo teve violência, porque no homicídio morreu alguém. Isso é inerente. Um julgado pra você também do STJ, que é o HC nº 842-660, julgado no dia 3 do 8 de 2023. STJ HC 842-660, julgado em 8 de 2023.